Oi galera, meu nome é Eleni Miatti e o play de hoje é com a música Fica Tranquilo da Camille Santos, espero que vocês gostem. Para Deus é só questão de tempo, o mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar, isso é história para eu viver, experiência para contar, isso é Jesus a me mudar. Ah, está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, para aquela noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar, em um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Fica tranquilo, não se desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, para cada noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar, em um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é descansar, em um sorriso te esperando quando esse dia raiar.